Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma receitinha mega maravilhosa um limpador multiuso super potente, para limpeza pesada mesmo, sabe aquelas manchas difíceis de sair do piso, do banheiro, do azulejo, dos panos de prato, gente, essa receitinha é sensacional demais, baratinha, com poucos ingredientes, você faz aí ó, um limpador multiuso, maravilhoso, mega potente, que vale a pena você conferir, então, bora lá para a receitinha. Para isso, você vai precisar de 500 ml de detergente, do mercado mesmo, eu estou utilizando de coco, mas pode ser o transparente também, não indico outra cor, porque a gente vai usar água sanitária, então, ou de coco ou transparente, que fica perfeito. Você vai precisar de 500 ml de água sanitária, você vai precisar de 300 gramas de açúcar, eu estou utilizando o cristal, mas pode ser o refinado também, você vai precisar de 500 ml de água quente, você vai precisar de 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio, e aqui eu tenho mais 300 ml de água fria, água em temperatura ambiente. Então, somente esses ingredientes, para a gente estar fazendo o nosso multiuso super potente, é um limpador multiuso, mega potente mesmo, que vai limpar o banheiro, os armários, o azulejo, dá até para lavar a louça, gente, fica sensacional demais mesmo. Os panos de prato ficam branquíssimos, sem nenhuma mancha. E olha, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de essência, eu tenho essa aqui de coco, essas essências comestíveis, se você preferir, se não, não precisa colocar essência nenhuma. Vamos lá preparar? É muito fácil, rapidinho e sensacional. Vou pegar essa bacinha e vou colocar nela o açúcar. 300 gramas de açúcar. O açúcar, ele vai neutralizar o cloro ativo da água sanitária. Com isso, você pode usar em qualquer superfície que não vai manchar. Então, ele fica como um neutralizante do cloro ativo. Então, vai ficar o poder da água sanitária, mas sem aquele efeito que mancha do cloro ativo. Então, fica um limpador sem cloro. Maravilhoso. E aqui, eu vou colocar metade dessa água quente aqui, para dissolver esse açúcar. São 250 ml de água quente aqui, para dissolver esse açúcar. Só misturar bem, até não tiver nem um carocinho mais. E nesse restante aqui, eu pus até um pouco mais aqui, mas não tem problema. Ficou um pouco de água aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar duas colheres de bicarbonato de sódio. Vamos colocar uma, vamos dar uma mexidinha, porque vai subir. Aí, você coloca isso aqui. Misturou bem, para dissolver. Vamos colocar mais uma. Ó. Bom, vamos deixar a terminada de dissolver e vamos misturar isso aqui agora. Para dissolver esse açúcar aqui também. Está pronto, meu. Completamente. Até não tiver mais nem um grãozinho de açúcar aqui. Tem que misturar bem. Se você quiser, você pode levar no fogo para dissolver. Mas, com a água quente, não precisa levar no fogo, que dissolve rapidinho. Ó. Já terminei de dissolver isso aqui, ó. Está vendo? Não tem mais nada. Então, a gente vai pegar agora 500 ml de água sanitária e vamos misturar aqui. Está vendo como o açúcar está bem amarelinho, por causa do açúcar? Agora, a gente vai colocar água sanitária aqui, ó. E essa água vai ficar bem branquinha mesmo. Porque, aí, quando você coloca água sanitária, ó. Sua mistura fica transparente, ó. Está vendo? Está vendo? Ainda está um pouquinho morno. Vou deixar isso aqui reservado um pouquinho aqui para terminar de esfriar e já volto. Bom, voltando aqui, ó. Minha misturinha já esfriou. Vou pegar aqui, ó. Um baldinho. Aqui eu tenho, ó. Um baldinho. Eu vou pegar aqui, ó. 300 ml de água. Água em temperatura ambiente mesmo. Vou pegar aqui o meu detergente. Esse detergente de coco aqui. E vamos misturar aqui, nesses 300 ml de água aqui. Ele aumentou e não perdeu a consistência, né? Então, ó. Misturei aqui. Então, continua consistente a mesma coisa. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Ó. Só para dar uma lavadinha. Para pegar tudo. Ó. Deixar isso aqui, que depois a gente utiliza isso aqui. Vamos deixar aqui. Então, está aqui, ó. Minha mistura do açúcar com água sanitária. Ó. E aqui está o meu detergente. E aqui está a minha água com o bicarbonato de sódio. Então, ó. Misturei bem aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai misturar isso aqui, aqui. Ó. Meu, minha... O detergente nessa mistura aqui. Só você acrescentar aqui. Ó. Ele fica bem grossinho. Ele não fica muito ralo. Fica parecendo um detergente, ó. Só que um pouquinho mais ralinho. Mais sensacional. Ó. Mistura bem. Não fica com cheiro de água sanitária. Fica um cheirinho de coco maravilhoso. E também não mancha. Então, ó. Mistura bem. Ó. Vendo? Ele fica bem grossinho, ó. E vai engrossar mais ainda. Que agora a gente vai pegar aqui, ó. Esse bicarbonato. Mistura bem aqui, ó. Para diluir. O restante ficou no fundo. E a gente vai misturar isso aqui, aqui, agora. Bem devagar. Mistura bem. E vamos colocando e misturando. Vocês não imaginam o poder de limpeza que isso aqui tem. Mistura bem. Ó, tá vendo como ele ficou? Igual o detergente, ó. Tá vendo? Só fica um pouquinho mais clarinho, ó. Misturou bem. Aí, eu vou colocar um pouquinho disso aqui. Mas isso aqui, gente, é opcional. É. Uma essência de coco. Que é usada em alimento. Bom, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar 50ml isso aqui. Mas isso aqui, se você não tiver, não precisa colocar. Vou colocar um pouco aqui no borrifador. Que eu gosto de colocar no borrifador. Para a gente usar naquelas manchas mais difíceis. Eu gosto de deixar no borrifador. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Rende bastante. Rende mais de um litro. Ó, vou colocar isso no borrifador. Vou fechar aqui. Ó, aqui eu tenho 500ml. Ó, que maravilha. E, vou colocar o restante aqui. Vamos ver se vai caber. Aqui tem mais um litro aqui. Aí eu guardo para depois estar repondo. Meu ouvido tá, já tá limpinho. Isso aqui tava com um sabonete. Você pode guardar até mesmo no frasco do detergente. Que é fácil de aplicar. Ó. Então, aqui está, ó. Nosso limpador multiuso mega potente. Olha quanto rendeu. Tem um litro, dois litros de um limpador mega potente. Que vale a pena você fazer. Então, se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. De compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.